Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal, hoje é dia de tour na C&A, eu vim só fazer uma troca, mas não resisti porque já chegou a coleção de fim de ano, Manu Gavassi na campanha inclusive, belíssima, toda aqui trabalhada no brilho tem brilho, tem branco, tem vermelho, tudo que a gente ama pra usar aí no fim de ano, então vou levar vocês comigo, tá? Não se esqueçam que temos desconto, tá? Lá na C&A, o meu código de consultor é Isabel Cruz toda vez que forem usar, coloca lá bonitinho pra garantir esse desconto se você for nova por aqui, já se inscreva também, isso ajuda demais, dá like, compartilha com as amigas e bora entrar pra gente pirar juntas aqui E o que eu já amei logo de cara é que tem muito brilho e não só no prata nem no dourado, que é o clássico, né? tem verde, tem roxo também, gente, esse look aqui é minha cara, não é? Fala sério, olha a coisa linda, um terninho branco e um cropped por baixo, todo de paetê meu Deus, tendência aqui cut out, também todo recortado olha isso, esse daqui, no verde, uma calça assim mais pantalona o cropped também combinandinho aqui, belíssimo aqui também achei super minha cara, né? uma básica aqui em cima e uma saia midi com essa fenda linda, toda trabalhada aqui no paetê tá tudo aqui, bora conferir os preços, né? porque tour é isso, é mostrar a peça e mostrar o valor também a t-shirt R$39,99, basiquinha da Mindset, eu amo essas blusas e aqui tem a saia, ó, essa saia midi que eu mostrei pra vocês R$259,99 o blazer lindão que tá lá também, R$239,99 aí o cropped, tanto no verde quanto aqui no prata, R$139,99 aí a gente vem pra calça, é uma calça de cintura alta, ó com cinto faixa aqui, cinto de tecido na realidade aqui, a fivela encapada deixa eu achar o valor desta calça linda R$159,99, tem elástico no cos, na parte de trás também, tá gente, ó ela é mais sequinha, não tem aquele corte mais wide aqui é um vestido, um vestido, ó, frente única ele esse daqui eu não vi no manequim, mas ó, temos aqui um vestido todo trabalhado no brilho, no paetê, R$299,99 passando aqui pro lado, este conjunto lindão que tá aqui no manequim o cropped R$139,99, né, já mostrei pra vocês ali o prata olha de pertinho, isso daqui são mini paetês, tá, bem pequenininhos, bem delicados é forrado por baixo, ó, tecido verde e aí vem a calça, essa calça lindona, ela tem um movimento bem bonito, né R$379,99, ó, o movimento dela porque geralmente paetê deixa a peça mais enrijecida, mais durinha, né só que essa calça não, ela tem um movimento aqui bem legal o vestido roxo, ó, ah, o vestido roxo é frente única também, gente, ó diferente desse, esse tá ali atrás, também tem aqui nessa versão, tá aqui a gola mais alta, de perto aqui o paetê pra vocês já é um outro paetê aqui, né, um pouco maior e esse daqui custa R$299,99 também, tá aquele todo recortado, ó, o cutout é esse todo forrado por dentro também R$299,99 é brilho que vocês querem? então é mais brilho que vai ter aqui, tá, gente essa aí já tá tomada por brilho além daquela saia lá, né, midi também tem essa, que é um tom verde e água, ó, que bonito também no paetê menorzinho uma graça, ela tem um drapeado aqui na lateral e uma fenda também depois eu acho o valor pra vocês porque aqui também tem brilho, o preto, ó, pra quem não abre mão do pretinho tem aqui um cropped sem alças com recorte aqui do busto esse é da Mindset, na realidade aqui tudo é Mindset, tá esse setor aqui é Mindset então vamos lá, o cropped R$149,99 a saia R$169,99 a saia aqui pra vocês, ó, uma saia curta tá com bastante brilho aí com brilho aqui mais, né, uma peça mais discreta inclusive pra usar, não só em ocasiões assim de festas, ó, é um vestido de sarja com aplicações de strass, ó bem delicado aqui tem o recorte do busto também, muito bonito esse tá R$249,99 aqui a parte de trás ele tem o lastex e o zíper também aqui uma calça, mas é mais básica, né eu já vou mostrar pra vocês coisas mais festivas aqui o short de sarja também R$169,99, uma opção aí pra quem vai passar no campo na praia, né, com uma flat dourada fica bem legal, uma flat metalizada fica bem bonito, ó atrás ele é liso só tem aplicação dos strass na frente esse daqui eu gostei ele tem um corte reto ó, e além de do strass do strass não, perdão além aqui do paetê é de franja, ó tá vendo? então, tem aí brilho tem movimento das franjas corte bem reto esse daqui, minha gente R$449,99 tá? bem mais salgado esse daqui mas é um vestido muito bonito, né mindset também o valor da saia tá R$249,99 e ela tem o cropped também não tá lá no manequim mas tem aqui o cropped se quiser fazer o conjunto e não é só de paetê que se faz um fim de ano, né tem branco aqui também esse vestido longo todo assim texturizado olha isso essa renda que bonita, gente a cara também de um fim de ano na praia, né olha isso, no resort tem esse recorte aqui atrás tem zíper mindset, tá? R$319,99 tem forro tem fenda também, ó lá na barra fica aí opção pra vocês também mais renda aqui nessa saia uma mini saia ela é forrada a renda fica assim, ó por cima bem delicado esses pontos, gente olha isso aqui que graça e aqui ela custa deixa eu ver a etiqueta não tá aqui, gente sorry vamos ver se tá aqui mais fácil aqui, ó R$189,99 e pra quem tá pensando em passar de brilho mas não quer saia nem vestido tem opção de short aqui, gente ó também com a mesma proposta tá de t-shirt aqui na parte de cima e o short é aqui no prata cintura bem alta ó aqui as camadas do paetê e ele tem um forro por baixo também esse daqui por ó só tem duas peças aqui na loja, hein deixa eu ver esse daqui tá R$219,99 então corre pro site porque pelo jeito é peça que vai esgotar muito rápido aqui mais cropped o clássico vermelho de Natal aqui tem um vestido belíssimo também com uma fenda aqui bem fatal um vermelho bem vivo, né, gente bem Natal ele tem o decote mais quadrado aqui tem umas costuras aqui na lateral também alças mais finas a cintura mais marcadinha também esse tá lindo, né, gente é um dourado olha que elegância isso aqui é uma calça com pregas na frente ela é acetinada olhem o tecido o caimento dessa peça nossa, lindo demais perfeito aqui o cropped com essa pala aqui abaixo do busto decotão, né bem poderoso agora esse aqui está espetacular eu usaria não só no fim de ano como na vida olhem isso é um terninho, né esse blazer incrível perfeito com essa calça acetinado olhem isso dá pra sentir isso, gente não é elegância olha o toque de elegância socorro eu quero eu preciso muito lindo já vou botar na minha stylist lá no aplicativo aí por baixo colocaram aqui uma blusa também sem alças ó, um cropped ficou muito bonito isso, né, gente e a calça olhem a calça com essas pregas aqui na frente tem bolso faca aqui o botão também encapado, ó todo acetinado olhem a riqueza dessa peça tem forro tá, eu sei que a gente, né preza aí por um bom forro nos blazers esse daqui tem um forro muito bom também tudo, né e o vestido, gente além desse vermelho aqui o mesmo modelo no branco tá, então temos aí Natal e Ano Novo eu vou correr atrás do valor desse daqui porque tá tudo aqui o blazer, ó R$399,99 o preço médio aí de um blazer, né bem feito tem também os botões aqui, ó e a calça deixa eu ver a calça R$299,99 estão achando que eu tô mostrando muito brilho nesse vídeo então preparem-se olha isso aqui meu Deus o surto do brilho esse vestido aqui bem marcadinho mais curto ideal pra usar também com uma peça né, um blazer por cima acho que fica bem legal tem as alças assim acetinadas, tá lindo gostei bastante ó, ele é todo trançado nas costas olha que poder, gente R$199,99 aqui tem outro conjunto um short, ó com amarração clochard esse daqui é R$199,99 ó o forro dele é acetinado pelo que eu tô vendo ó, ó isso mesmo, tá um forro mais puxando aí pro champanhe aqui o corporate com as alças mais largas então acho que dá pra usar com sutiã tá, ó dá pra esconder aqui aqui todo o trabalho, né da marcação do busto e esse corporate R$149,99 tem uma blusinha assim né, pra quem não gosta tanto de mostrar a pele essa daqui tá muito bonita inclusive gostei já quero levar mas eu vou pegar no site porque no site e no aplicativo tem desconto com o meu código de consultora R$179,99 olha que graça, gente tem a manga aqui um pouco mais compridinha todo forrado o forro é bem macio então não fica pinicando na pele, tá e ainda tem amarração, ó tá, deixa eu mostrar as costas ele tem essa abertura aqui e dois botões deixa eu ver o que mais esse daqui é um midi também no champanhe, ó parece dourado aí pra vocês mas é um tom de champanhe aqui perto, tá bem discreto bem elegante R$259,99 e ele tem uma fenda lá na barra, ó achei essa proposta super elegante tem aqui uma blusa com esse decote degagê que faz esse movimento bonito aqui no colo e tem a calça que é uma calça pantalona de RT, né ó, que linda é uma calça pesada, tá essa daqui e tem forro já porque já dá pra sentir aqui, ó a cintura dela é alta com elástico tá no cos R$339,99 gente, eu tenho um blazer muito parecido com esse daqui só que foi assim cinco vezes mais caro, tá e esse daqui não fica devendo em nada se bobear é até melhor porque olha o forro interno dele é mais grossinho, sabe então é super confortável lindo maravilhoso R$459,99 tem ombreiras também que blazer tudo gente, sério lindo só não levo porque eu já tenho muito parecido temos brilho também na versão lurex, tá não só no paetê olha isso daqui um vestido mais tubinho curto prata ele custa R$139,99 e por dentro ele é todo forrado ó, bem gostoso aqui mais uma variação de cores, tá o verde e o roxo e variação também de paetês olha só esse daqui é o tradicional né, bolinha e esse daqui mais compridinho ó mais um estilo de franja, né esse tom de verde aí tem a blusa que é R$189,99 essa daqui também e a parte de baixo que é uma saia R$199,99 essa saia e aqui também na versão do verde e a cada três passos que eu dou na loja eu me deparo com mais brilho é infinito, tá tem esse look aqui todo pretinho eu gostei que parece dar uma estrutura bem legal essa parte aqui de cima inclusive tem aquela fita adesiva pra prender na pele e não ficar caindo ó, tá vendo aí aqui o short preto cintura alta também esse look tá chiquérrimo é uma blusa aqui de uma alça só manga longa com uma calça branca vamos aos valores que eu sei que vocês gostam e estão esperando por isso aqui a blusa R$159,99 o short o short R$199,99 essas peças aqui com paetês não estão no manequim deixa eu mostrar pra vocês essa daqui não brilha tanto tá aquele paetê que não reflete tanto o brilho ele tem um certo brilho mas é mais discreto tem essa blusa com a gola aqui alta R$179,99 aqui o short também R$199,99 esse short é muito parecido com esse tá ó e aqui uma calça nossa essa calça é linda pesada maravilhosa essa R$299,99 isso aqui eu achei muito chique é bem a cara do nosso fim de ano mais tropical né verão olha a elegância gente esse conjunto aqui já ganhou meu coração essa vibe floral aqui no azul meu Deus que coisa linda que coisa chique me parece ser viscolinho tá a textura dele uma camisa lindíssima o punha com elástico ó e aí tem essa calça tem amarração com essas esferas aqui cintura alta com elástico com bastante movimento bem fresquinha e essa bolsa né que eu já quero levar agora de palha quadradinha tanto essa alça aqui de esferas pode carregar assim ou aqui com a correntaria mas amei tem vestido também vestido branco longo com recortes esse também olha que bonito ombro a ombro o lés né o lés que chega com força no fim de ano uma delicadeza tá muito bonito também esse daqui vamos aos valores esse vestido ó tem toda uma textura tá tem fios também aqui ó dourados esse daqui por R$299,99 inclusive tem um elástico aqui ó nas costas tá esse de lese R$279,99 a calça bonitona ó R$199,99 e a camisa que eu também amei demais que está aqui na lateral R$179,99 e esse foi mais um vídeo de tour aqui no canal espero que vocês tenham gostado tá comentem aqui o que vocês acharam dessa coleção de fim de ano se já compraram roupa aí pras festas ou ainda não não se esqueçam de usar o meu código de consultora vocês me ajudam demais tá vou deixar link também direto de algumas peças que eu encontrar que eu sei que fica mais fácil pra vocês mas em todo caso usem sempre o meu ponto de desconto tá a gente se vê no próximo vídeo beijo tchau 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 tchau